Nós voltamos de um comercial e olha o SBT Cidade está exibindo a série de entrevistas com os candidatos a prefeito das principais cidades do interior do estado. Nós entrevistamos candidatos de Campos, Petrópolis, Macaé e Nova Friburgo. Os candidatos tiveram 50 segundos para responder sobre cada tema abordado. Foram 5 no total. Saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura municipal e incentivo para a economia. Nessa primeira semana você está acompanhando as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Campos. A escolha dos dias de exibição das entrevistas foi feita por meio de um sorteio com a presença de assessores dos candidatos. A segunda entrevista é com o candidato Nildo Cardoso da coligação. Agora é para mudar e nós vamos acompanhar agora. O entrevistado de hoje é Nildo Cardoso. Ele é candidato pelo DEM, tem 57 anos, é empresário e vereador também do município de Campos. Boa noite, candidato. Bem-vindo ao SBT. Nós vamos começar falando de saúde. No seu plano de governo, a promessa de construção de mais três UPAs na cidade. O município já tem uma unidade da UPA em Guaruz, que é realmente insuficiente ainda para atender toda a demanda. Mas, por outro lado, sabemos que a projeção de orçamento para o próximo ano, pelo menos, não é nada favorável. Como é que o senhor pretende construir mais essas unidades, manter essas unidades? Olha, a primeira coisa, nós temos um município com 150 quilômetros de extremidade. Olha a dificuldade das pessoas de locais do Farol de Santomé para a cidade com 50 quilômetros. Olha a dificuldade de sair de Santo Eduardo e Santa Maria com 70 quilômetros até o centro da cidade. Então, essa possibilidade que nós estudamos e analisamos e chegamos a uma conclusão que é o necessário para atender a saúde, é investir exatamente onde as pessoas moram. E o Farol de Santomé hoje é uma referência no desenvolvimento, em função do Açul, em função do complexo da Barra do Furado, que nós vamos tornar esse investimento uma realidade. Quando a gente fala em falta de recurso, nós temos que analisar que o município recebe verba do governo federal e verba do governo do estado, só que investe mal na saúde. São 50 milhões que hoje vêm de recursos exatamente da prefeitura para os hospitais filantrópicos. Vamos falar agora de educação, em prédios alugados hoje, muitas escolas se encontram, tem unidades em condições inadequadas, que não comportam a demanda de estudantes da região. E também uma categoria, a do professor, uma categoria desvalorizada. O que o senhor pode prometer para os professores? O que o professor pode esperar do seu governo, caso o senhor seja eleito? Olha, a questão da educação, ela é prioridade do nosso governo, mas vamos falar do servidor no contexto geral. A perda salarial do servidor, a nível do nosso município, comparado a São João da Barra e a Macaé, chega a perda salarial nos últimos oito anos de 40%. Nós vamos devolver a esses servidores para que eles possam ter motivação para trabalhar e que não venha acontecendo. Nós vamos criar dentro da questão de toda essa área de servidores, a questão do auxiliar de creche, com uma carga horária de oito horas por dia, quando nós sabemos que é difícil cumpri-la. E nós vamos trazer para seis horas, tendo o turno da manhã e o turno da tarde, para que as nossas crianças tenham mais atenção dentro das suas creches, para poder atender com mais qualidade e mais atenção os nossos filhos e netos. Ok. Agora, mobilidade urbana, campus, é um transporte público que não atende as necessidades do campista como um todo, como deveria atender. Temos aí ônibus sucateados, superlotados, horários atrasados e escassos também, vans como transporte alternativo, mas também muitas delas em péssimas condições, e ainda a prática do transporte clandestino. E no seu plano de governo, o senhor fala em terminais virtuais. Na prática, o que isso teria de melhorias para o usuário do transporte público campista? A primeira coisa que nós temos que frisar, para quem está nos assistindo agora, que isso é uma vergonha. A passagem está congelada a R$ 1,60. Desde o penúltimo governo, de 2007, até o ano passado, meado do ano passado, dá R$ 1,60 em campus. Como que uma empresa hoje vai poder investir com uma passagem congelada há oito anos? Então, o que nós vamos fazer, exatamente, dá os benefícios que hoje a população já recebe com a facilidade da questão da passagem social, mas com um transporte de qualidade. É uma passagem única. Você trabalha de manhã até meio-dia com uma passagem única para se deslocar para qualquer parte do município. Depois de meio-dia, a mesma coisa com a passagem única. Porque as pessoas vêm para trabalhar, mas outras vêm para ir ao médico, para fazer compra. E esse é o nosso objetivo. Criar os terminais em ponto estratégico. Guaruz, com circular Guaruz, circular centro da cidade. Esse é o nosso projeto. Ok. Agora, desenvolvimento econômico, dentre todas as propostas ali, o senhor promete uma reestruturação das feiras livres. Isso causa um pouco de preocupação, porque algumas reestruturações já foram prometidas, já foram feitas, mas isso não agradou de fato o feirante. Que estruturação seria essa para esses feirantes que têm uma importante participação na economia do município? É você valorizar o homem do campo. Quando a gente fala em feirante, tem muitos produtos vendidos na feira que não são de campos. Você vai para o interior, você vai para o Imbé, você vai para a Conceição do Imbé, você vai para Santa Maria, Santo Eduardo, vai para a Baixada, São Martim, Caboio, Retiro. Os produtores lá não têm máquina, não têm apoiamento nenhum do Poder Público Municipal. A maioria hoje das vendas dos produtos na nossa feira são produtos vindos da região serrana. Então nós precisamos entender que nós temos que incentivar o produtor e criar essas alternativas de feiras, não só na feira do mercado municipal, mas dos bairros que nós temos na nossa cidade com toda essa extensão territorial. Então isso é prioridade do nosso governo para gerar emprego. Mas lá para o homem do campo e com a mercadoria dele chegando até a cidade para poder ser comercializado. Infraestrutura, o senhor fala em modernização da orla da Praia do Farol de São Tomé, um ponto turístico da cidade que segundo suas promessas ele vai contar com calçadão, com novos quiosques, teriam banheiros com chuveiros, uma área coberta, para os feirantes locais também. Agora o que seria óbvio uma maravilha sendo colocado em prática esse projeto. Mas aí a gente esbarra num outro ponto muito comum que é essa questão financeira. Dentre as prioridades, seria possível fazer isso nos anos seguintes? Olha, tem que fechar o ralo. Nós temos uma cidade que está em ralo para tudo quanto é lado. Tem uma empresa que vem molhar jardim aqui, que nós podemos fazer isso com a água do Paraíba, com um milhão de reais por mês, 12 milhões por ano e 48 milhões dentro do período de quatro anos. Nós temos uma terceirização de ambulância de uma empresa que vem da Baixada Fluminense que poderia ser exatamente do município, terceirizando apenas a mão de obra e a manutenção. Se nós começarmos a cortar esses ralos, com certeza vai sobrar dinheiro para poder investir na nossa cidade. E é aí que vai sobrar o recurso que é onde nós estamos assumindo o compromisso. O Faró é a única praia que nós temos. E o Faró não tem investimento nenhum. As pessoas passam por dificuldade lá no período de inverno e no período de verão as pessoas vão para lá, os comerciantes ganham dinheiro. Mas se os outros dez meses do ano vão fazer como? Nós vamos valorizar o Faró de Santo Mér, que é a única praia que nós temos. Ok, candidato. Muito obrigado por sua participação, por sua entrevista aqui ao SBT. Hoje eu conversei com o candidato Nildo Cardoso, que vem pelo DEM, candidato à Prefeitura de Campos. Muito bem, é o SBT nas eleições 2016 e amanhã nós vamos exibir a entrevista com mais um candidato à Prefeitura de Campos. Você não pode perder, você tendo aí todas as informações para poder votar consciente.